Viaja não, filho Sente essa parada Camigazinha Lupa na cara em um sol de domingo Quatro da tarde, suave, tá lindo E haver oito na sombra da nuvem Disse que o tempo é dinheiro e remédio E a falsidade se engasga com a rosa A vida é a dívida, só faz as contas Viver é o preço, então vamos às compras Dia de poderoso, cê sabe é nada Hoje vai ser a festa mais bandida da quebrada Aglomerou no posto, ao barulho as danada Vai começar de novo Vão pra nostálgica Pra nós um bom plano, pra quebrada um bom dia Vida longa pros que correm, por isso somos parasita De novo os loucos na pista, nervosos Sacas de firma, respeito pra quem respeita A lei da selva já dizia E ninguém pega o pai Hoje tem encontro mas vocês não vai 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 Riscou o mapa fritando do agresto e atubáia Quando o moleque era escassez, nota vermelha na escola Mas notas preferi em dólar, ninguém do que do bom de bola Reparam no olhinho chinês, mas não vê quando um de nós chora Agora é três loucos no bora, e o instrumento de fazer história Glória, glória, fiz intimidade com a glória E mesmo perdendo firma, tô ganhando, todo aprendizado é vitória Glória, agora, pega esse chandão e estoura Geral quer ficar poderoso, o poderoso quer ficar na memória Jaqueta preta e a noite fluindo Ele é acordado e o mundo dormindo E a V8 sobre a luz da luz Disse que o tempo é dinheiro e remédio E a falsidade se engasga com a anjo A vida é dívida, só faz as contas Viver é o preço, então vamos às compras Pra esbanjar um pouquinho sem exagero É Deus a firme família primeiro Dilema longe do berço do herdeiro Dia de poderosos, alteradores de roteiro Quem é o boss? Porra esse mundo é pequeno pra nós Saiu da quebrada no tubo veloz Vilão de milhares se tornou herói Pode até pegar no anti-doping Talvez aumentar o seu hipop Dog vacinado nasce em lei Uns querendo dinheiro, outros rasgando pacote Faço do ofício, fica mais rico, juntos fodido no ninho Sabe a notícia, vai na malícia Que o pagamento é em dólar Vai ligado, comemora, rota mansão que estoura Mosca viveu no passado parado e não tá ligado no agora Todo poder do mundo, não muda seu destino Só joga em causa ganho e nunca tá sozinho O grande e poderoso aqui se mantém Primeiro não pode, tem pra mais ninguém Nenhum injusto sairá de mim O grande e poderoso sairá de mim Pai não pode, tem pra mais ninguém O grande e poderoso sairá de mim E aí Tempo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL